Então pessoal, bora lá, aplicação da Oca no tablet A gente vai fazer assim Vai pegar aqui, vai alinhar A partir daqui de cima, tem que alinhar Pegando na linha retinha aqui, beleza E aí você dá a primeira passada aqui com a mão O rolinho galera, como ele é muito pequeno pra fazer esse trampo aqui O que a gente faz? A gente vai pegar um vidro Vamos pegar um vidro aqui E aí a gente vem colocando força no vidro Como um todo Chegando no final, tá aquela finalizada Pronto E aí agora é só levar no tira bolhas Pra tirar essas bolinhas Vocês vão observar que como nós não descolamos o flex Tem umas bolinhas aqui Nada que dois minutinhos de tira bolhas Vamos aqui pra tira bolhas Nada que dois minutinhos de tira bolhas não resolva Aí eu já tô com o vidro dele aqui E já estou também Com o Já estou com o vidro e com a carcaça dele aqui A gente jogou no tira bolha, já vai tirar de lá Alinhar e já vai finalizar Vou dar uma limpadinha nesse vidro aqui Pra eu poder trazer lá do tira bolha Vamos lá Saindo do tira bolha a gente já vai alinhar Já vai fazer o serviço Vamos dar uma limpadinha nesse vidro Já vou tirar aqui do tira bolha Você vê que é coisa rápida mesmo É só pra ela poder Dar uma melhorada Olha como a máquina é rápida Aquelas bolinhas já ficaram Sem nenhum corte, sem nada Agora a gente já coloca aqui pra alinhar A gente já vai colocar aqui pra fazer esse alinhamento Na hora de puxar a gente tem que ter um certo cuidado Porque como ele não tem nenhum lugar que a oca passa muito Qualquer desses cantos que a gente puxar Ele pode mastigar a oca Se mastigar a cola oca na hora que a gente estiver puxando Vai ficar ruim Porque ela vai ficar aparecendo Então eu dou uma seladinha ali Pego na lateral E venho Tirando Beleza A melhor maneira de alinhar é essa Por quê? Porque o display não tem muito pra onde correr aqui dentro Beleza? A gente pegou aqui Dá um toquinho no meio Já tira tudo Tira aqui o nosso Nosso display daqui de dentro E aí já vamos colocar aqui Colocando aqui A gente já liga Vamos ligar aqui a nossa laminação Vamos ligar a laminação Pronto Agora nós vamos contar aqui 30 segundos de vácuo Vou ver aqui cadê o meu cronômetro Agora nós vamos botar só 10 segundos Porque nós passando 30 segundos procurando o cronômetro aqui E eu vou dar 10 segundos de prensa Prensa é aqui pessoal Quando eu liberar o airbag nessa tela Aí eu vou contar 10 segundos de prensa Vamos lá Tava no 10 Quando chegar no 20 A gente já tira a prensa já Só acionou a prensa aqui rápido E ó Pronto Tirou a prensa E já posso desligar Pra vocês verem aqui como é que é Lembre-se A laminação Por conta de ficar com esse flex muito alto ali atrás Ela pode não ficar tão boa Por causa do flex atrás Só que se a máquina é boa A laminação é excelente Olha só essa laminação Aqui a laminação Sem nenhum corte no vídeo Vamos colocar aqui ó Tiradoras E já vou encher o tiradoras da máquina E essa é uma das vantagens Agora comigo aqui ó Essa é uma das vantagens De você ter uma máquina Que faz tablet No serviço desse aqui A gente cobra pra cliente R$280 a troca do vidro Então Com um vidro Você consegue lucrar R$280 Se você tirar aí Esses R$50 Vidro Energia O tempo que você gastou Ainda sobra mais de R$200 de lucro Em um vidro Um vidro somente E a máquina faz uma laminação dessas Entregando uma laminação dessas Eu já sei que o resultado Vai ser excelente Agora é Eu vou esperar aqui Mais um minuto Um minuto e meio E deixar Porque três minutos De tira bolhas Três minutos é o tempo Ideal de tira bolhas Se a laminação Ficou tão boa Como ficou aqui Eu não preciso deixar Dez minutos Quinze minutos Três minutos De tira bolha Já é totalmente suficiente E observe Seriam três minutos A partir do tempo Que o compressor encheu Mas Eu estou contando Três minutos Com o compressor Enchendo ainda Então Quando aqui Eu fiz o que? Trinta segundos Quando aqui der Três minutos e trinta A gente Finaliza Por que eu não quis Cortar as etapas Desse vídeo? Para você ver Que aqui a gente Não está Nenhuma parte Escondendo Nenhum procedimento Deixa eu tirar aqui O aparelho Que está aqui Na separadora A gente está com a 20 Aqui Se a 20 Vai ser feito Em frame Também aqui Na nossa Alka Plus E aí A gente vai tirar Olha aqui Isso é importante Você tem que tirar Essa colinha Aqui de cima Porque senão Não vai laminar Nem frame Out frame Pode até laminar Mas se você não tirar Vai ficar muito ruim Aqui está 99% limpo Agora é só dar O gás Aqui nessa tela E aí finalizar Entendeu? A 20 O gás está aqui Esperando a vez dele A gente já fez A pré limpeza dele todo Já tirou o vidro O vidro estava muito estilhaçado Agora é aguardar Para a gente poder fazer Cara o tempo vai passando A gente fica com a vontade De ligar logo a máquina 2 minutos Não vou esperar 3 minutos Vai ser 2 minutos mesmo E se a máquina For boa mesmo Ela dá cor Se não for A gente taca mais tempo Aqui Mas era para deixar No mínimo 3 minutos Eu fiz aqui com 2 minutos E vamos ver o resultado Da máquina Vamos ver se realmente A máquina Ela cumpre o que ela promete Aqui Opa Ela entrou Ela sai Ah é assim Calma O tablet é muito grande Então está aí Olha o resultado Desse tablet Feito na Oca Plus Oca Plus Semi automática Essa máquina é muito baratinha E olha o resultado Esse é o resultado Que você vai ter Utilizando corretamente A Oca Plus É lógico que a máquina Não faz nada sozinho Se você quiser aprender Os procedimentos corretos Desde a aplicação de óculos Você viu aplicando ali Mais os conceitos todos Aí tem o meu curso online Que aí você vai entender Você vai expandir A sua mente Mas espero que essa aula Sem nenhum corte Tenha te dado noção Quanto minutos foi essa aula? Só mais de 5 minutos Aqui está com 7 Acho que foi em média Uns 10 minutos É Acho que nem isso tudo A gente estava aplicando ali E finalizou Então pessoal Espero que tenham gostado Está aqui Esse é o resultado da Oca Plus Se você estava em dúvida Não fique mais não A máquina é boa Valeu